Oi minha galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês, gente, essa maquiagem. É uma maquiagem de outono e inverno, com cores que estão super em alta, que é o vinho nos lábios e o cinza e o preto nos olhos. Então eu vim trazer uma maquiagem diferente pra vocês e se vocês querem conferir e se arrumar comigo pra fazer este look aqui, basta continuar assistindo o vídeo. Primeiro passo vai ser a base. Eu vou começar usando a minha Tan Resist da Yves Soloran, que é a minha base favorita do momento. E eu vou espalhar ela com o pincel flat top em todo o rosto, em movimentos circulares, pra ela ficar bem uniforme. Agora eu vou pro corretivo. Eu vou usar o meu NARS Concealer e vou usar ele na área dos olhos, pra tirar essas olheiras, essa cara de cansaço. E também vou aplicar nos pontos que tiver imperfeições. Depois eu venho com o pincel dando batidinhas por cima pra uniformizar tudo. Agora é a hora do contorno. Eu vou usar a minha paleta Cocoa Contour. Vou usar o Dark Cocoa com o pincel que vem na própria paleta pra fazer o contorno no rosto. E na mesma paleta eu vou usar o meu Iluminador Pop of Light, que é muito legal. Muito legal mesmo o efeito que ele dá na pele. Vamos pro blush. Eu vou usar o Peach Queen da MAC. Ele é bem a cara do outono. Ele tem uma cor bem de outono rosa queimado. E eu adoro também o efeito dele no rosto. Eu acho que ele me deixa com a cara de saúde. Agora vamos usar o quarteto de sombra da coleção Urban Ballet da Make B. Eu vou começar com esse cinza clarinho, que é um prata clarinho, com o pincel de esfumar, iluminando o centro do olho com esse prata super iluminar. Agora eu vou pegar a cor mais escura, que é um prata mais puxado pro chumbo, e vou fazer o canto externo do olho com essa cor. E com o preto eu vou fazer um detalhe no canto externo, rente aos cílios inferiores, pra dar uma profundidade, dar uma escurecida na maquiagem. Com o pincel de esfumar, eu vou esfumar todas as sombras, a borda das sombras e todas as sombras, pra ficar mais uniforme e não ficar com nenhuma divisão. Com o pincel pequenininho, eu vou misturar as duas cores do meio e vou fazer um traçado rente aos cílios inferiores. E também vamos unir com a sombra de cima, pra ficar bem bonito. Agora o branco vai iluminar o canto interno do nosso olho. E eu vou fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo, gente, que é usar lápis de olho na linha d'água. Agora é hora do delineado. Eu vou usar o meu delineador caneta da Vult, que vocês sabem que eu amo. Vou fazer um delineado nem tão grosso nem tão fino, com um gatinho bem puxadinho. E várias, várias, várias camadas de máscara. Eu vou usar a Bombastic Volume da Vult, que é uma máscara que eu amo e tenho usado muito. Já tá acabando. Agora é hora do batom. Eu vou usar esse lindo da Granado. A cor dele é maravilhosa. E o nome desse batom é o Petunia. A make ficou assim. Eu amei o resultado. Eu vou usar muito makes nesse estilo agora, no outono e inverno. Espero muito que vocês tenham aprendido um pouquinho das minhas dicas. Então, minha galera, espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um joinha pra mim. Não deixe de se inscrever no canal aqui embaixo pra receber todos os novos vídeos direto no seu YouTube. Seguem também nas redes sociais. Eu sou Tuca Sampaio em todas elas. Vou deixar todas elas aqui na tela pra vocês, pra vocês poderem conferir meu dia a dia. Quando eu não tô aqui no YouTube, eu tô lá. Então é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!